Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo tutorial do canal Silveira CX Seja bem-vindo Hoje eu vou te mostrar através do aplicativo YouTube Studio Como ver os vídeos mais acessados do seu canal No período de 48 horas e no intervalo de 60 minutos Então se o vídeo te interessar, se te ajudar Já aproveita para deixar o like Para se inscrever no canal e ativar as notificações Então vem comigo Bom pessoal, primeiramente iremos entrar aqui no aplicativo YouTube Studio O aplicativo do YouTube, para você que não conhece Basta ir ali na Play Store do seu celular E procurar por esse aplicativo YouTube Studio Aí você acompanha todo o passo a passo do seu canal, ok? Bom, aqui já logado o nosso aplicativo Iremos clicar aqui nesses três tracinhos aqui, no canto superior esquerdo Em seguida tem a opção Painel, Vídeos, Playlists, Comentários e Analytics Aí você clica na última opção Já na opção Geral, né? Visão Geral selecionada Tem a primeira opção Visualização em Tempo Real E aqui na segunda opção tem Visualizações em Tempo Real dos Vídeos mais acessados, ok? Aí você vai dar um clique em cima Em seguida, em seguida vai abrir para você As informações aqui dos seus vídeos, né? Nas 48 horas Lembrando pessoal, porque aqui está em Tempo Real, tá? São todas as visualizações que você teve aí nas últimas 48 horas Em Tempo Real Você pode ver quais os que foram aí selecionados em Primeiros, né? E os últimos E em seguida você vem aqui na opção aqui, ó Nesse tracinho Você seleciona também a opção 60 minutos em Tempo Real E aí vai carregar todos os vídeos, né? Que tiveram acessos aí na última hora, ok? Decidi compartilhar isso Porque muitas pessoas não conhecem essa função Do aplicativo YouTube Studio Que é bem legal E te ajuda Mostrando aí quais vídeos tem mais acesso aí nesse intervalo, né? De 48 horas Que é bem interessante Bom pessoal, vídeo rápido Espero ter te ajudado E se você gostou desse vídeo, né? Um vídeo simples Um vídeo rápido Já aproveitei para se inscrever no canal E ativar as notificações E a gente se vê no próximo vídeo Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.